Iliiiiiiiii Eu nem doeu Ai, vei que... Eu não sei porque eu faço isso Toma... 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 Começando que mais um Marcos responde Porra... Que alegria... Felicidade... Porra mano, estourei uma espinita sangrando Porra Pb Fudeu Mas, mano, ficou com a orelha grande Como você conheceu sua mãe Eu tava voando no espaço sideral Então pega no meu pau, pega no meu pau Então, eu tava voando no espaço sideral Aí do nada, eu saí do rabo Depila o braço Puta que par Ai, que medo Mano, olha isso, véi Não Olha isso, mano De novo Chega, acabou por hoje Meu braço tá pelado Não, mano Cheiro de Sua mãe é virgem É mãe Que história é essa? E rapaz, quer dizer que eu sou adotado? Porra Fiquei doidaço, mano Meu olho tá vermelho Porque eu tô gravando esse vídeo de manhã Tipo, agora já deve ser tipo Cinco ou seis horas da manhã, tá ligado? Eu não dormi até agora Desafio é você tomar Nescau com farinha E ovo com leite Mano, na moral Eu acho que vocês me odeiam muito, véi Meu ovo Ó, mano Que nojo Mano, eu só tô inútil Que eu nem sei quebrar um ovo Nescau acabou Vai ser toddy mesmo, beleza? Olha que legal Dá pra ver como que eu tô gravando o vídeo Com a colher Ai, é que demais Será que dá pra me ver? Pera aí, pera aí Pera aí Que porra é essa, né? Agora pra fuder Carinha, né? Caiu demais Mano, fala sério Eu não vou colocar leite nessa porra aqui, não Porque leite vai fuder o treco todo, mano Eu sou aquele cara Qual que é o nome daquele cara lá que não pode tomar leite, véi? Antiqulectose Acho que não é isso não, véi Eu tô com sono Minha desculpa vai ser isso Leite no meu rego Mano, se eu não morrer com isso daqui Eu não sei se eu fico feliz ou triste Nem fudendo Eu não vou tomar isso daqui nem fudendo Que delícia, olha Olha isso, mano Mano, olha isso, véi Mas nem fudendo Não Sem amor Eu não sei o que que eu vou fazer aqui Vai dar não, irmão Fica pra próxima Deixa o like Conta como são seus amigos Bom, tem o vagabundo Tem o mendigo Mano, sério, mano Meu amigo é um mendigo Ele já me pediu um microondras E um fogão Tipo, mano What the fuck, meu? Tem também O nerd O gordo O retardado Eu, eu, eu Tem também Aquele cara que você conhece Só que você não sabe nem o nome dele Porra, Romeu Quem te comeu foi o Tadeu Lá da vida Quando você pesca Você leva vara? Mano, que pergunta idiota, mano É claro que sim Como vai pescar? Sem levar vara? What the fuck, meu? Urururu Ei, mano Como vai as aulas online? Que aula, caralho? Aula É a on Mano Mano, não se fala Aula É a on Fala aula on Porque é mais bonita Aula on Foi a pior ideia Da face da terra Mano, porque a gente é brasileiro Quer dizer, às vezes não Imagina um Skypezão Com duzentas pessoas Cada uma dessas pessoas Tem uma característica especial Pega no meu pau Tem o cara que tem um microfone Tão ruim Que parece que ele tá dentro De uma vituína de busão Mas Marcos Não seria a vituína De avião? Pois é, mano Você viu Tem o foda-se Esse sou eu O cara que não tá nem aí Pra bosta nenhuma Tem o cara Que finge que a internet está caindo É que galera É o A internet Tá ruim aqui E não tá dando pra esgutar Que idiota E claro, meus amigos Tem o lagado Tem o zoeiro Que também sou eu Mano, imagina o medo De você ligar O microfone O microfone E mandar Outra coisa chata também É dever de casa E eu tenho uma teoria Muito foda Se escola não pode dormir Casa não é lugar de estudar O cara é um gênio Olha Marcos Einstein Marcos Você só pode pôr Uma vez sim E uma vez não Você é gay Não Você está mentindo Sim Oh porra Não, não, não Tem parada errada Nesse treco Vamos fazer de novo Você é gay Sim Você está mentindo Sim Onde Como abrir uma porta Sem usar as mãos Isso é muito fácil Mano Tem dois tipos Também tem o controle da mente É muito simples É só você fazer isso daqui E fazer isso daqui Pede sua irmã Para contar a história Lá Oi gente Então Vocês pedindo Fala alto Oi gente E você é o cara da mímica É mímica que fala Um negócio lá Tá, tá bom Hoje eu vou contar pra vocês Quando eu taquei a cadeira Na menina E é Hoje em dia ela é minha amiga Então não basta me desculpar Por tudo que eu já tinha Essa vai ser a minha melhor De garice Foi no sexto ano Eu era muito imatura E muito chata E aí O que aconteceu Ela sentava todo dia No meu lugar E estava me estressando Porque eu chegava E falava pra ela Licença Ela não saia A professora pedia Pra eu sentar em outro lugar Só que eu não gostava E aí Chegou um certo ponto Que ela me irritou E ela simplesmente Saiu da cadeira E aí Ela sentou em outro lugar E aí Quando ela sentou em outro lugar Ela falou alguma coisa baixa Eu mandei ela repetir Ela não repetiu Então eu peguei a cadeira Que foi a coisa mais rápida Que eu baixei E eu taquei Aí Foi aqui Mais ou menos nela Entendeu? Só que Ela não falou pra ninguém Então não deu merda pra mim Então foi isso Então rapaziada Espero mesmo que o vídeo Tenha ficado bom Se não tiver ficado Me desculpa Porque eu estava com alguns problemas Tá ligado? Estava pensando até em desistir do canal E pá Coisas básicas De pessoas Que lutam pra conquistar um sonho Tá ligado? Sempre vai ter tipo Uma recaída Tá ligado? De você querendo desistir Dos seus sonhos Mas é foda mano Você tem que continuar Tá ligado? E lutar E lutar E lutar Até porra Matar o dragão do moneycraft E zerar o moneycraft Loco E também E também não tem como Parar de gravar vídeo Tá ligado? Fico uma semana Sem postar vídeo E vocês já estão me xingando Seu bosta Vai postar vídeo Não caralho Cadê os vídeos? Porra Cadê mano? Seu filho de uma p... Então gangue do Marcos Inventei esse nome agora Se você quiser mais Marcos Responde É só comentar aí embaixo Tá ligado? Suas perguntas Ou desafio Passa no meu último vídeo Que o YouTube não recomendou Filha da... Então um abraço do Gordo Até o próximo vídeo Tchau Tchau